Enquanto a categoria até 93kg do UFC segue em compasso de espera, né? Pra saber o que o John Jones vai fazer da vida, se vai ou se fica, os principais interessados por esse vácuo de poder se movem nos bastidores. Há poucos dias, por exemplo, o Glover Teixeira, que vem de quatro vitórias consecutivas, disse o seguinte ao site MMA Junk, abre aspas. Acho que eu e Blahovic deveríamos lutar. Talvez o Thiago Marreta e o Dominic Reis precisem lutar pra ver quem disputa o cinturão depois. Esses caras tiveram as chances deles. Eles foram lá, lutaram pelo título e perderam. Já Thiago Marreta, em bate-papo com o mesmo site, o MMA Junk, obviamente trouxe um ponto de vista diferente, abre aspas. Se o Jones não quiser mesmo lutar, a divisão precisa seguir em frente. Eu gostaria de disputar o cinturão contra o Jones ou contra o Dominic Reis, mas estou preparado para o que o UFC me disser. Vamos lá, a situação é a seguinte. Dana White queria casar John Jones vs Dominic Reis 2, pelo simples motivo que o resultado foi muito controverso e a segunda luta seria bem maior do que a primeira. Mas Jones não aceita fazer luta repetida pelo que ganha hoje. Ele queria um aumento e Dana White negou. Pelo que ganha hoje, Jones aceitaria pegar o próximo da fila, Ian Blahovic, mas Dana também não se interessou, porque ele é campeão e não matchmaker. Não daria para ignorar o Dominic Reis dessa forma. Aí veio a ideia da super luta com o Francis enganou no peso pesado. Jones chegou a pedir publicamente 15 milhões de dólares por ela. Dana também disse não e aí deu início àquela treta pública que vocês acompanharam, que culminou com o Jones dizendo que abria a mão do seu cinturão e que só voltaria em 2021 caso o UFC pagasse o seu preço. Bom, algumas semanas se passaram, não tivemos nenhuma novidade nesse front, o que me fez lembrar daquele velho ditado, cabeças frias prevalecem. Mas calmo, menos reativo, pode ser que o campeão acabe convencido pelos seus empresários ou pelo próprio ultimate a seguir trabalhando. Para a empresa, obviamente, não é bom tê-lo afastado e para o seu staff que fatura aquela boa porcentagem dos seus pagamentos, também não. Então, basicamente, no momento, temos três opções para a categoria e a primeira delas é, John Jones bate o pé e, de fato, abandona o barco. Dois, ele seguiria em frente, mas finalmente firmar a estreia como peso pesado. Três, a empresa cede um pouco, topa pagar mais e aí firma John Jones vs Dominic Reis 2 ou até John Jones vs Blachowicz, que o mais importante é não perder o cara. E o lance é que nas opções 1 e 2, dois meio pesados terão que disputar um cinturão vago. E aí, em condições normais de temperatura e pressão, se não pintar uma lesão ou, sei lá, as fronteiras da Polônia forem fechadas, o UFC vai sim fazer Dominic Reis o número 1 do ranking contra a Yann Blachowicz. Essa, inclusive, foi a sugestão do próprio John Jones. Nesse cenário, sobra o quê? Glover Teixeira vs Thiago Marreta, que já está 100% treinando normalmente, inclusive fazendo sparring. Sei que muita gente não gosta de ver esse tipo de eliminatória entre dois brasileiros, mas se o John Jones se afastar, essa é a única forma que um deles tem para garantir o taro shot com apenas mais uma vitória. Do contrário, caso prefiram o caminho da diversificação, um deles vai precisar de duas vitórias. E o Glover vai completar 41 anos daqui a pouco, o relógio não está jogando a seu favor. É melhor pegar logo o Marreta e ver o que acontece ou evitar e ter que fazer o trabalho dobrado. Meus amigos, eu acho que chegou a hora do vai ou racha. Agora, se o Jones decidir ficar, aí vai depender de quem ele vai enfrentar. Se o FCCD pagar mais e for o reis, aí sobra o Blachowicz, que o Marreta já nocauteou. E aí, considerem que certos matchmakers não gostam de repetir casamento. Nesse caso, ainda podem pensar que o Marreta vem de cirurgias complicadas e precisa provar que está 100%. Aí, o Glover, que tem uma urgência maior até pela idade, poderia pegar o polonês, enquanto o Marreta pega, sei lá, o Corey Anderson. Ou casa Marreta vs. Blachowicz 2 e o Glover fica chupando o dedo. Aí, campeão, o title shot só viria depois dos 41 anos e com 6 vitórias consecutivas. Dureza. Agora, se fazem Jones vs. Blachowicz e o rei sobra, aí acho que faz mais sentido casá-lo com o Marreta. Porque além de ser uma luta muito empolgante, a narrativa fica mais fácil de contar. Foram os dois últimos adversários do John Jones, são strikers, caras mais jovens, muita gente acha que eles venceram o campeão, etc, etc. O vencedor ainda emergiria como desafiante incontestável e a revanche contra qualquer um deles sairia naturalmente na sequência. Rui para o Glover da mesma forma que provavelmente teria que encontrar de novo o Corey Anderson, ele não fez boa luta com o americano, ou até o vencedor de Volkan Ozdemir vs. Jiri Prochaska, um tcheco muito habilidoso, talentoso, que estava tirando onda lá no Japão, no Ryze em 27 anos, 26-3 no MMA, que acabou de ser contratado pelo Ultimate. A impressão que tenho é que o Jones vai bater o pé e não vai fazer acordo. Ele tem o mesmo empresário, que o Jorge é mais vital, e os dois estão numa clara vibe de enfrentamento. Ele também me parece um pouco mais desapegado em relação ao cargo de campeão, né? Mais seguro e confortável em relação aos seus feitos e às suas conquistas, e pode ter a opção de hibernar caso o UFC não abra a carteira. E o spoiler é que o UFC não vai, tá? Os caras investiram 20 milhões de dólares para mandar eventos durante a pandemia, vão perder quase 100 milhões de dólares só em bilheteria, e podem passar 2020 inteiro sem ter a vaca leiteira, Conor McGregor. Entendam que a WME e IMG, a dona do UFC, vive de shows musicais, cinema, o business do entretenimento, que está sendo sangrado como poucos pelo coronavírus. Então, assim, a boa notícia é que acho sim que um brasileiro vai disputar o cinturão até 93 quilos do UFC já no curto e médio prazo. Mas a má notícia é que provavelmente vai ser um ou outro. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre esses dois aí em rota de colisão? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre o Júnior Cigano e fiz um apelo para ele. Por favor, me escute, porque há opções no duelo contra Jaisinho Rosenstruck. Vocês conferem tudo clicando no link aqui do lado. E amanhã, 10h15 da manhã, vou falar sobre a situação do peso médio. E o El Romero e Chris Weidman já têm luta marcada. Não esqueçam, 10h15 da manhã, nessa quinta-feira, no ar, no sexto round. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.